Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de FF9 No ultimo episodio o grupo da princesa foi capturado E aí voltamos para o grupo do Zidane Ah, não vale a pena E agora a gente está subindo a árvore que vai dar em Clayrard Ah, não vale a pena Trânsito Trânsito E aí Hum, ele é cheiro. Hum, ele é cheiro. Hum, bosta. Ah, velho que vai cagar, porra. Eu fui para cima e ele cai nesse buraco de baixo. Tem que dar um outro jeito. É, eu vou ficar perdendo tempo. 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 Da última vez que eu enfrentei ele, ele jogou a gente para fora dos dois ovíbios e dano para para dar loto o Eeeh, assenta-me. Eeeh, assenta-me, assenta-me, assenta-me. Leve-me a ele imediatamente. Imediatamente, minha dama. Zidane, eu irei ver o rei. Por que eu não tomo a oportunidade para descansar? É uma boa ideia. Esse caminho, minha dama. Permita-me ser seu guia e mostrar a cidade. Sim, por favor. Por favor, venha esse caminho, senhoras. Eu vou achar Yami Yami sozinho. Essa é a nossa fonte de água. Eu elaborarei mais tarde como nós... Temos água então à altura. Agora a nossa próxima parada. E essa é a parte mais viva de nossa cidade. Mas não há nenhum mercado hoje. A população de sempre se foi. Vamos seguir em frente. Esse moinho de vento traz as bênçãos da água para nossa humilde cidade. Isso usa o poder da tempestade de areia para bombar a água do solo. Vem, o próximo eu mostrei você o observatório. Observatório é onde os cidadãos vêm para ela achar. Aqui nós observamos nosso protetor. Atende para a cidade de areia. E aqui nós usamos para ela. O próximo é a catedral. Última parada de nosso tour. O alto sacertode que traz a paz a nossas almas reside na catedral. O rei de Burmese e a Lady Freya estão se reunindo dentro desse prédio. Isso também é a casa para aquelas pedras de poder mágico da tempestade. Vamos fazer nosso caminho de volta. E isso conclui o nosso tour. Muito obrigado. Pode ser que eu quero perguntar a ela para mostrar o redor de novo. Pode ser que eu quero perguntar a ela. Pode ser que eu quero perguntar a ela para mostrar o redor de novo. Grana, grana, grana! Não gostaria de ir no mercado, mas falou que não tem dinheiro no mercado Não tem iam iamis Essa cidade não tem iam iamis em lugar nenhum Você não pode fazer o famoso prato de Alexandre? Você não tem a refeição da rainha? Você não tem o famoso bolo do portão do sul? Não me odeie Não me odeie Olha! Demônio de chapéu pontudo Não venha mais perto Seu demônio, deixe uma família em paz A gente tem que dar um sacote no povo ai Não me aprevi a vez longe de casa Ei, eu lembro de encontrar você em Brumês Se tem alguma coisa que eu posso fazer, me pergunte Não machuque meus amigos Olha, tem uma arma para freia Uma arma para... Uma arma para... Eu não roubei uma... Uma arma de fogo Mas ele é mais... Ele é mais caro que o... Ele é mais caro que o... Ele e exalto Número Ele tem que ir em Brumês Ele tem que ir para o primeiro rário Ele power� holdando Estava guardar Ele tem que ir derrotha Boa Foi A CIDADE NO BRASIL 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 Bem, bem, um pouco tocante não estamos, ele é um dos demônios que atacaram o Bromace Eu não machuquei ninguém A não sei como é que é a troba ou mais, ainda vai armar alguns ai Ah, um Gogomelo Gogomelo? Eu nunca vi esse tipo de Gogomelo antes Espero que seja comigo Você é amigo daquele estranho indivíduo com avental? Eu penso onde ele e ela aprendeu a falar tão estranhamente Se inscreva no canal Próxima por dia E aí O que é isso? O que é isso? Ah, nunca fiz nada de mal Tadinho do vive Opa, isso recupera bem Oh, Mogo Tem uma carta pra mim Agora é De Ruby pra Zidane Eu decidi começar um pequeno teatro Mas Não tive sorte de achar atores Você sabe Conhece algum ator bom Que está procurando por trabalho? Como eu desejo que vocês estivessem aqui Venham na... É... É... Terminando por pensar Vocês de tanta aulas Parece que um bando de fora das leis Apenas brincando É... Ela está procurando por atores? Eu quero me tornar um ator Não tem uma carta pra ninguém não? Não tem uma carta pra ninguém não tem um ator Não tem uma carta pra ninguém não tem uma carta Eu tenho uma mensagem para o mestre Zidane da Lei de Frey Zidane se pode levar algum tempo então por favor esperem no hotel Tá certo Socorro O que foi? O Antrion está atacando uma criança? Antrion normalmente é dócil, como poderia? Nós temos que ensinar essa besta uma lição Isso chama para uma ação imediata Eu informarei o alto sacerdote imediatamente Ei colega, onde você vai? Essas crenhas são tão preguiçosas Me dê uma mão se você pensa que é bom bastante Antrion parece um insetão gigante com Parece um besourão gigante com as presas gigantes Acho que eu enfrentei um desse no Final Fantasy 4 Então esse é o Antrion? Ah socorro O vive conhece O merdinha que ajudou ele a ver o show Espere ai campeão, nós vamos salvar você Aquela criança está bem Zidane? Ah ele está bem Que inferno eu estou bem Nessa voz É o Príncipe Puck É o Príncipe Puck Onde você está agora? Onde você está agora? Mesou o moleque Se machucou coisa idiota Aqui vem Entre 10 Bem Música Venha Descure Isso vai ser Descure Euer Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 E EXERÇA SUA VONTADE SOBRE NOIS MAS... VOCÊ MUDOU FREA EU NÃO ACHEI QUE VOCÊ ERA TÃO FORTE QUA A PREVEZ QUE EU TE VI EU PODERIA NÃO TRAZER A PAZ PARA BARMACE E SE CUMPLIRÁ O DESEJO DE FRETLY MAS AGORA TUDO QUE EU POSSO FAZER É PROTEGER ESSE BONITO LUGAR É... PROTEGER CLEIR É A MELHOR COISA QUE VOCÊ PODE FAZER POR VOCÊ MESSA FAZENDO ASSIM ME AJUDARÁ DELHAINDER Final Fantasy V As cordas arrebentaram Um terrível presságio isso é Está acabando a barreira Não posso acreditar Tempestade de areia desapareceu O que aconteceu? Eu não sei Eu nunca presenciei nada assim Desde que nós Viemos para cá Na harpa Há uma pedra mágica Desde tempos antigos Usamos o poder da pedra Para controlar a tempestade de areia Pode ser que alguém Está tentando invadir Cleira Eu temo que você Pode estar certo meu senhor Somente espero que nossos inimigos Não venham até o tronco Como vocês ousam nos aprisionar assim Aqueles Malditos povos da corda Zorn e Thorn nunca fugirão dessa Disso Eu não posso acreditar que eu fui puxado para isso Ninguém pediu para você Ninguém pediu para você se meter em nossos assuntos É muito triste Ser esfaqueado nas costas pela sua própria rainha É Isso deve ser algum tipo de erro Eu sei que a rainha Ela nunca me trairia Eu sempre desejo Quem sabe o que ela vai fazer com a princesa Eu devo salvar a princesa a todo custo Eu penso em a mãe Eu penso em a mãe Me ouvirá Por que ela atacou a Burmência E por que ela nos prendeu assim Eu devo ser sincero com ela Ela não tem sido ela ultimamente Na verdade ela está agindo Estranha Desde que o Meu Aniversário no ano passado Mesmo o dia que o Homem Alto nos visitou Pode ser que ele tenha alguma coisa a ver com isso Vindo pensar nisso Aquilo foi quando as coisas começaram a mudar Doutor Totti Saiu de Alexandria Logo depois também O que aconteceu naquele dia? O que aconteceu naquele dia? A rainha Branny Convoca você Venha conosco O que? Como vocês ousam falar comigo assim? Silencio Conosco você está vindo Isso é Ah Essa frase Oh sim Me deixa em paz seus lixos O que foi isso? Eu não entendo Eu entendo o que ela disse Se não também Já há bastante Vem conosco Rápido Por muito tempo a rainha esperou Mãe Mãe Querida Aí está você Onde você estava Eu estava doente de preocupação Aqui Venha mais perto Mãe Mãe Alguma coisa que eu preciso te perguntar O que é querida? Eu lhe direi qualquer coisa que você queira saber Você Verdade que você é responsável pela destruição de Burmesia? Oh Bem Não imaginava que você estava preocupada Isso Está longe da verdade Garnet Você vê Aqueles Burmesianos Têm planejado destruir Alexandria por algum tempo Eu não podia esperar para eles me atacarem e destruirem nosso reino Então eu não tive escolha além de tomar iniciativa Mãe Isso é realmente verdade? Mas é claro Você nunca mentiria Eu nunca mentiria para você É óbvio que Eu estava mentindo Ah Acreditar nela Ou não acreditar nela Deve fazer alguma diferença As expostas? A Garnet É meio Ingênua Tudo bem É assim Mãe Está ok querida Estou feliz que você entenda Ah Eu posso fazer Brincar Nesse ato Ato? Sim Um ato De uma bela peça A um cavaleiro Num cavalo branco De uma bela princesa É um conto de amor trágico Superar... Não sei o que A princesa deve dormir por cem anos Você Eu vi você antes Parece que nós estávamos destinados a nos encontrar de novo Meu doce anjo Venha para mim Vai levar você ao mundo de sonhos Vai levar você ao mundo de sonhos Ela é bonita mesmo? Dormindo? Ha Garota imprudente Thorne Thorne Prepare para extrair os reis do longe Garnet Vai... Eles vão extrair as invocações que a gente não podia usar Ahm... Será o que? Feliz aniversário princesa 16 anos a princesa se tornou Retirar os Edelons dela Ela finalmente podemos Edelons de vida eterna Antes do sono de 16 anos Vem, Eldin Guerreiro das Sombras! O que você está fazendo aqui? Me diga, por que você acha que a Tempestade de Areia desapareceu? Eu não sei. Eu estava surpreso que havia uma Tempestade de Areia. Você sabia que a Tempestade de Areia estava aqui por mil anos? E todo esse tempo nunca desapareceu, mesmo uma vez. Pode ser que Brain está por trás disso? Sem dúvida... É sobre o cara que estava com o Brain. Nesse momento a minha mente está em Dag. Mas meu povo, já está dando tempo do nosso episódio. Chegamos na cidade de Kleira. Compramos alguns equipamentos. A Tempestade de Areia desapareceu. E o Odin foi extraído da princesa. E estamos aí por ser perguntado. Eu vou colocar o cara que está com a Brain, o Kuja. Mas a gente vai responder essa pergunta aí da Freya no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui!